Vem pela estrada afora, vai levantando a aurora Vai rodando, vai andando, no andar de quem não anda Rodas brincam de ciranda, pelo tempo sem parar Rodas brincam de ciranda, pelo tempo sem parar Um buscar de quem não busca, um cantar de quem não canta Carreteiro já levanta, com a estrada no olhar Carreteiro já levanta, com a estrada no olhar Vem pela estrada afora, vai levantando a aurora Ninguém sabe há quanto tempo ele vive o seu viver Numa busca sem encontro, ficaneando o próprio ser Numa busca sem encontro, ficaneando o próprio ser Cê fez a rima da tolta, cê fez irmão da boiada Cê fez homem pelo tempo, bebendo léguas de estrada Vem pela estrada afora, vem pela estrada afora Vem pela estrada afora, vai levantando a aurora Vem pela estrada afora, vai levantando a aurora Vem pela estrada a aurora